Salve aí rapaziada, aí mais um vídeo se iniciando, laje sensacional, mano, esses dois amigos aqui que são os donos aí da moradia, mano, convidou a gente, Vinícius e Vitinho, Brunço já tá preparando as pipa, né Brunço? Tá grande, é verdade, eu trouxe hoje todas sem amarrar, né? Não deu tempo de terminar, né? Então ele vai, ele vai tá amarrando aqui a lateral, que eu acho que a vareta tá pra fora, tem que ajustar elas tudinho, ele vai perder uns 20 minutinhos aí, né Brunço, até colocar uma. Aí você conta aquela rapaziada da laje lá de cima. E pegou, hein? E já foi. Essa laje aqui da frente aqui também vai subir uma? Tem uma francha assim, vai toda. Ficou no meio do que já voa mais. Vai que vai, Brunço nativo, hein? Deixa se teu Gogo tá... Esse aí tem que puxar, pô. Porra, é um bom, hein Brunço? Quadradão do Brunço lá, rapaziada. Tá tudo escondido. Olha, são três pipas que tá subindo. Olha lá, tem uma brinha ali. Ih Brunço, agora foi. Mas eles também tão correndo muito pra guarda. Ih, caramba! Vai, Brunço. Tá perto? Já foi! É, Lede! Porra, Brunço, brincou! Boa, Brunço! Passaram um salto positivo, né Brunço? Pô, com o torcido organizado e tudo, mano. Corre que dá tempo! A outra vai, vai. Não, pararam, pararam lá no buraco. Pô, essa estratégia foi boa, hein Brunço? Passou, todo mundo gritou pra tu puxar e tu puxou. Caramba, o Brunço. Ih, Brunço. Tu tá enrolado, filho. Deixa isso trabalhar, mano. Ih, Brunço. Ih, Brunço. Levou não, uma tu levou. Uma tu levou. A outra foi. Ué, a outra também foi? Cortou a outra, foi ó. Cortou uma, uma passou ele, olha lá. Olha o Batman aí. A volta do Batman. Ih, caramba, tem cruz aí, ó. Aqui, na cabeça aí. Caraca, quase que eu tomo sem ver, mano. Pô, não ia ver não? A vela está aqui no sol, velho. Essa aí cortou um montão, hein. Essa aí cortou um montão semana passada. O Morro já tá com um bocado de pipa, hein. Agora ficou bom, cuidado aí, Vinícius. Ih, vem ele, ó. Opa! Foi bom! Eeeeeee! He he! Ele é muito difícil. O cara com um porte físico, assim, cair em cada mão. Ih, vai cair. Pô, cara, sério? Tá vendo? Outra casa. Segura ele aí, Vinícius, consegui. Aí. Foi, caiu. Não tem como sair mais. Não dá pra sair. Dá uns socos, Brons. Soco, soco. Vai, ele tá dando de água pra lá. Vai pegar, não. Vai, tá vindo, pô. Vai, Brons. Cortou! Cadê o grito, Brons? Ih, aqui na mão. É o Guilhotina, pô. Vem aí. Você deve que ele vai chorar de novo, tá? Vai de barra. Você podia voar de novo, vai de barra. Ih, 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 ih. Vai, garoto. Vai, garoto. É esses que cortam. Eu te falo isso pelo belizado. Tchau, garoto. Vai, garoto. Vai te pegar, Vinícius. Vai te pegar. Ih, suspendeu. Te passo. É o barulho. É o Guilhotina. Vou te falar que tá quase caindo. Foi de quem essa aqui que a gente cortou? Do Deco? Do Takai. Não, o Takai. Do Takai? Ele não tava sabendo, acho não. Só deu uma suspendida ali, ele nem viu. Aqui, Brons, guarda pra mim. Deixa aí. Hein, Brons, guarda pra mim? Aí, boa, boa. Olha lá. Valeu. É, já tem duas, já tem dois presentes, já. Uma laje desse tamanho, cara. Sim. Puta, me cortou. Ah, cara, ficou puto. Ah, que brinca, 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 brinca. Hum. Pô, mano, o vento tinha que tá sistemático, hein? E, Vinícius, eu tô achando que ele tá querendo te pegar aí? Hum, vai pegar você daí. Ihhh. Ha, 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 ha. Uhhh. Aqui, ó. Família Bacelo, na Maribira. Uhhh. Uhhh. Pô, acertou um puxão bonito, velho. Uhhh. Vai que vai. Ó, Sputnik versus caixão, rapaziada. Caraca, tá no coco, mano. Vai mandando ninho. Tá confiante? Tô confiante. Qual vai ser a estratégia? Ah, tô pensando em entrar no puxão, né? Entrar no puxão? Tá parrendo do pagode. Ih, caramba, Bruno. Puxa, puxa, puxa isso daí, cara. Vai passar na tua cabeça. Puxa, puxa. Ih, rapaziada. Aí. Puxa mais rápido que eu consegui, velho. Mais rápido. Meu Deus do céu. Vai bater na linha aqui em cima. Vou ficar até na linha. Pegou, pegou, pegou. Ih, caramba. Putz. Rapou o topete do Brons. Olha lá, cheio de linha, olha lá. Putz. Aí, para ela. O que aconteceu? Fala pra rapaziada aí. Pô, eu tava tentando sair da linha dele, mas aí acabei indo, aí pegou. Não era assim, tinha só, mano. Pô, tava saindo da linha aí. Acabou a pipa indo, acabou pegando a linha. Você enrapou o topete do Brons, mano. Ah, ele tá sem controle. O que que fez aí de fora? É o Guilherme Tira! Tô contigo, hein, Bruno? Tá não, Brons? Tá na linha? Tá na linha? Tá na linha? Tá na linha? Tá na linha do... Ué, é bonzão. Eu achei que o Brons aqui é. Deixa trabalhar, não tem jeito. Certo. Tá lá? Corta. Ah, vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Jota! Boa, Brons! Agora sim, pô! O Chocai é aquele... Ele nem sabe o que que ele fez. Cadê a sua pipa, pô? Vai, 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 vai! Vai, para lá, mexer! Vem, André! É o Deco! Cruz isoladão, mano. Olha o caixão revirando. Caramba! Tem uma aqui no lateral. Olha lá, olha lá! Ai! Ai! Tá baixo! Puta! Puta! Puxa rápido aí, que não vai travar a talinha! Puta ali! Tem que botar uma pipa ou não. Tem que cortar aqui embaixo. Até que tu fez um cruzo maneiro, hein! Tentei mandar aquela inversida pulada. Mais! Ah, tá acredito que eu fui? Cortei em três! Aí, rapaziada, que maneiro! Amigo Vinícius aí fez, ó! Vento forte, ó! Pipa proporcional ao tamanho do anão, né? Ah, não! Pega ela na mão aí! Mas eu tô com uma pequenininha aqui também! Não! Tu é gigante! Jangada! Bambuzinho mesmo, na moral! Fez aguarinha? Agora pô! Sacolinha de meia cara, que maneiro! Agora se sobe, meu amigo! Nesse vento deve subir! Claro! Tu vai ter que botar gaisalinha, Bruno! Tu falou que tinha gaisalinha, mano! Ah, moleque! Não pode dar muita linha, que você vai te controlar, Vinícius! Ai! Que beleza! Parece que tá longe, mas tá pertinho! Perfeito, Alô! Tem que colocar no alto pra ele, pô! Agora sim! Cadê? Cadê? O cara não sabia soltar pipa! Tirou? Pô! Ficou maneiro, hein, Alô! Muito rápido! É como um foguete! Vai no dedo dele, Viá! Mas deu bom mesmo! Mas tem alguém no alto? Não, hein, porra! Ali, ó! Já tem mesmo! Nossa! Tá dando... Não, tá com doença crônica! Ó, Alô! Já cortou, Alô! Já tá subindo outro ali do telhado, tá, Filho? Ei, mini pipa! Já tá subindo outro ali do telhado, tá, Filho? Não, salvou ele! É, Filho! Hoje não dá nem pra gravar! Vai, bracinho de tartaruga! Não tem nem como puxar, né? Não! Com esse ventaninho, mano! E a pipa do Alô não pega pressão! Não pega pressão quase que nenhuma! Não pega! Já dá até a barriga! Cadê a barriga? Dá pra ver, velho! A linha parece que tá com a linha de pipa voada, velho! Que é tão pequena que não estica! Não estica ali! Aí subiu outra, não! Eu acho que agora o bicho pegou, hein, mano! Olha! Ih, anão! Cortou e parou! Já cortou e parou, mano! Puxa, puxa, puxa! Ele te enganou, mano! Passa ele, Vitinho! Passa ele, Vitinho! Passa, Vitinho! Passa! Passa! Levou, levou, levou! Agora vai com a gaisolinha! Gaisolinha pica pra esse vento! Ih, velho! Já tá vindo na ratatouro! Ih, caramba! Ah, me cortou! Pô, essa era ratatouro mesmo! Ele aproveitou que tava dando gelada! Nem fez nada! Porra! Deu nem tempo de ir de bicar! Tá pra boa, Pio? O que que eu tenho? Fiz uma enrola tudo! Dessa vez não deu tempo! Não deu tempo! Ai, rapaziada! Vou jogar uma doideira, mano! Isso aqui é papagaio, mano! Papagaio que eu ganhei de presente aí! Olha o carinho meio aqui, mano! Colocou? Olha o cabresto, que doideira! Essa é uma das pipas mais exóticas aí do Brasil! Olha o cabresto dos picos, ó! No meio, mano! Rabiolinha de algodão, mano! Amarrado e tal! O Brons ainda perguntou se é colado ou não! Amarrado! Vamos ver se é bom! Isso aqui eu acho que é pipa pra ventania mesmo! Larga, Brons! Larga! Agora vou deixar o trap trap e tal! Caraca, que pressão, mano! É assim mesmo? É dançarina! É dançarina! É dançarina! Aí, muito maneiro! A linha acho que não vai aguentar, não! Caraca, velho! Parece que em Cabula Vista, não parece? Ué, vem Cabula Vista, velho! Não parece que em Cabula Vista? Ai, tá burando aí, tá burando aí! Muita pressão, mano! Ah, isso que vai estancar, mano! Caramba, mano! Olha isso, velho! Ah, não! Tem que ver a pressão que isso tá, mano! Vai estancar já já, filho! Caraca, mano! Ah, tá meio sistemático aqui, Vitinho! Dá daninha, Daniel! Olha, revirei, hein! Ih, não volta mais! Não volta nunca mais, mano! Aí! Já foi! Só no peso! Tô vendo? Ele vai mergulhar na minha mão, mano! Não vai ter jeito, não! Não, agora... Dá uma passada aí pra gente! Não, agora o ventinho deu a cadenciada! Agora eu bati! É, agora é uma doida! Foi bem triste essa! Tchau, galera! Não me salve, rapaziada! Tranquilidade no bagulho